A parede já teve desarme. William, Alisson, Charles, chamando o apoio do Ceará. Bateu de fora! Gol! É do Cruzeiro! Um lindo gol de Ceará! Um chutaço! Pegou na veia, pegou bonito, pegou forte. Ceará! Um para o Cruzeiro, zero para o Curitiba. Para ver, para rever, para curtir. Foi de longe. Que pancadaça! Ceará! Um Cruzeiro, zero Curitiba. Não deu para o Wilson, bateu no travessão e entrou! Agora atrás do gol. Que chutaço, Lédio Carmona. Espetacular, né? Aí entra a experiência do Ceará, né? Que já vinha incomodando o Curitiba com seus arremessos lateral para dentro da área. Ele sabe que o jogo está fechado. Ele é experiente. É um jogador malandro, no bom sentido. Gosto de ficar de fora da área. Está com confiança. Está com personalidade. Golaço impossível.